Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Que vocês possam ter um dia abençoado, tá bom? Pessoal, eu quero mostrar para vocês, tá? Eu tive muitas perdas aqui nos meus cultivos aqui atrás devido à intensidade do sol, o calor excessivo, tá? Então, eu resolvi que vou fazer um novo plantinho em outro local e quero compartilhar isso com vocês. E também vou mostrar para vocês alguns cultivos novos, tá? Alguns cultivos que estão produzindo, algumas plantinhas que estão produzindo mais frutos aqui no meu quintal. E também vou compartilhar com vocês todo o processo que eu for fazer nesse espaço. Vou mostrar para vocês o espaço e lá eu vou plantar a minha horta, tá? Com todos os tipos, cenouras, beterrabas, tá? Lá vai ficar para a horta, também vou plantar algumas mudinhas de abacaxi que eu tenho ali do meu pezinho, tá bom? E aqui esse espaço aqui atrás vai ficar para eu plantar as minhas frutíferas, tá? Eu vou comprar algumas mudinhas e vou plantar as minhas frutíferas aqui atrás, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês alguns cultivos ali que estão produzindo bastante e vou levar vocês para vocês verem o espaço onde eu vou plantar a minha horta. Só estou esperando só fazer irrigação, mas logo, logo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, como fazer, como preparar o solo, como fazer a adubação, como fazer diretamente o plantio de cada hortaliça, tá bom? Vou trazer para vocês todo o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu estou aqui com o meu pezinho de coqueiro, pessoal. Ele voltou a produzir, tá? Está produzindo muito. E eu vou trazer para vocês logo, logo, em breve, uma nova adubação, tá? Que eu estou testando, tá? Estou testando essa nova adubação e vou trazer para vocês também aqui no canal, tá bom? Se vocês tiverem interesse, tá? Deixem aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Se vocês gostam que eu traga mais esse tipo de conteúdo de adubos para as frutíferas, de adubro para as suas hortaliças, adubos orgânicos para os seus morangueiros, para as suas pontinhas. Então, deixem aqui nos comentários, tá bom? Para eu trazer, para me incentivar a pessoa a trazer mais conteúdo como esse, tá? De mais adubações para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Olha só como está produzindo bastante os meus coquinhos, pessoal. Está produzindo muito. Os meus moranguinhos aqui vocês já conhecem, que eles estão produzindo muito, muito, muito. Eu já colhi bastante, pessoal. Olha só, já está peladinho. Os meus morangos, mas tem mais produção aqui. Olha só. Olha só, pessoal. Florzinhas. Mais florzinhas. Olha só. Estão continuando a produzir. É sempre assim. Eles produzem, produzem bastante, bastante mesmo. Olha só. Tem mais moranguinhos ali. E aí eles vão continuando a produzir. Agora eu vou mostrar para vocês ali ao lado. Olha só, pessoal. Que caixa de banana maravilhoso. As minhas bananeiras aqui, para quem chegou agora no canal e não conhece, são todas orgânicas, tá? Não utilizo nenhum tipo de adubo químico nas minhas bananeiras, tá bom? Olha só. Que caixa maravilhoso. Ali também tem outra que começou a colocar o coração, pessoal. Está uma maravilha. Tem esse aqui, pessoal. Que maravilha. Olha só. Já está ideal para cortar o coração, tá? O coração já está bom para ser cortado. Aqui tem a outra, pessoal. Essa aqui é a banana d'água. Olha só. Que caixa maravilhoso. Tá? É um tipo de bananeira que eu gosto muito, pessoal. Porque o cultivo dela é maravilhoso. É fácil de fazer a colher e tem uma maravilha. Olha só esse daqui. Olha só. Esse caixa é maravilhoso, pessoal. A bananeira é muito pequenininha. Muito pequenininha. Nós colocamos esse gancho para que, com o peso do caixa, ele não acabe quebrando, tá? Olha só que maravilha. E aqui tem as minhas pimentas, pessoal. Olha só. Em breve, tá? Eu vou ensinar para vocês um molho de pimenta, pessoal. Que é excelente. Para quem curte, para quem gosta, tá? De comer pimenta. Eu vou ensinar para vocês aqui um molho. Aí vocês podem mudar. Aqui eu vou utilizar malagueta. Vocês podem utilizar outro tipo de pimenta. Ou uma mais forte, ou uma menos ardida, tá? Vai dar preferência de vocês. Vou ensinar para vocês um molho maravilhoso. Maravilhoso, igual aqueles de supermercado que a gente compra nos vasinhos, tá? É igualzinho mesmo, pessoal. E dura bastante tempo, tá? Olha só. Que produção maravilhosa essa pimentira. Agora eu vou mostrar para vocês o espaço que eu vou fazer a minha horta. Pessoal, é nesse espaço aqui, tá? Esse vai ser o espaço que eu vou plantar, que eu vou fazer a minha horta, tá? Começa dali daquela estaca. Então, lá eu pretendo plantar os meus abacaxi, as minhas mulhinhas de abacaxi. E de lá para cá, eu começo a fazer os canteiros para plantar as minhas hortaliças, tá? Então, vai ser esse espaço. Esse espaço aqui é aquele que estava plantado as melancias, tá? Eu ainda não fiz a limpeza nele. E quando eu for fazer a limpeza, eu também vou gravar para vocês, tá? Vou gravar tudo para vocês. Tem alguns pezinhos de mandiocas ali, que eu vou fazer a colheita deles. E ainda tem algumas melancias por aqui, tá? De algumas pontas de ramo que deixaram. Que produziu novamente, né? Então, eu estou esperando só elas ficarem boas para a colheita. Para poder fazer a limpeza aqui desse espaço, tá? E aplicar a adubação nela, tá? Mas aí eu vou mostrando para vocês todo o passo a passo que vocês devem usar. Se vocês tiverem interesse de fazer um canteiro para plantar hortaliças, tá bom? Então, eu vou mostrando para vocês todo o passo a passo. Desde a limpeza até a aplicação do calcário. A quantidade do calcário que você deve aplicar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E um cheiro e um coração de cada um. Ah, e não se esquece. Se você gostou do vídeo, deixa aquele comentário que você achou, tá bom? A sua sugestão de vídeo também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Aperta o sininho de notificações e aperta... Quando você apertar, vai aparecer três opções. Nas três opções, você aperta em todas. E todos os vídeos que eu postar aqui do canal, tá? Você vai ser notificado. Que talvez eu poste vídeos novos, vídeos interessantes de adubos maravilhosos e você não está sendo notificado, tá? Então, se inscreve, ativa o sininho da notificação, tá bom? Deixa aquele super like para fortalecer e ajudar a crescer o canal, tá bom? E aqui eu vou trazendo, vocês vão me motivando a trazer mais conteúdos maravilhosos para vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Um cheiro no coração de cada um. Fiquem todos com Deus.